E aí, Matheus, está preparado para o Ceresp? Acho que sim, Bia, com todos os simulados, as provas que são trabalhadas aqui na escola, Antônio Cassavara Catutocchi, deixa os alunos bem preparados por causa das habilidades que são sempre contínuas, né? E é interessante porque os professores, eles fazem a tabulação e fazem uma devolutiva, então a gente tem como acompanhar a nossa evolução, né? Trabalhar as habilidades todo o bimestre. Nossa, essa pra mim é a melhor parte, porque com essas devolutivas do plano de ação, a gente trabalha as habilidades em todas as matérias, então as habilidades são sempre sanadas, se não por uma matéria, pela outra. Então, que venha o Ceresp!